Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, Rafael aqui como sempre e talvez vocês tenham visto uma notícia recente que saiu, mas vocês não virão a segunda parte dela. Recentemente o governo Dilma falou que vai vender alguns imóveis no valor de 100 milhões de reais e o total de todos os imóveis que eles querem vender dá 1.76 bilhão de reais, ou seja, já deu bilhão. Aí você pensa, nossa, mas legal, né? 1.76 bilhão não é muito dinheiro, mas pô, é o Estado reduzindo, né? É, tal, vai gastar menos e pô, 1.76 bilhão dá pra comprar uma cervejinha ou duas, então mal não faz, certo? Mas tem a segunda parte da notícia. O governo informou ainda que visando substituir gastos com aluguel também planeja em parceria com a iniciativa privada. Onde você já viu essa história de parceria com a iniciativa privada? Iniciativa privada, construir seis anexos, parênteses, governo diz que vai custar tanto. Porque a gente raramente superfatura obras, né? Quase não acontece. Na esplanada dos ministérios. Vende aqui, faz as parcerias, gasta aqui, faz lá e a conta é tua. Agora, por que o governo tinha cobertura na Barra da Tijuca? Por quê? De acordo com o secretário executivo do Ministério de Planejamento, Diogo de Oliveira, atualmente há 15 mil servidores ocupando espaços alugados em Brasília. Eles querem abrir o teletra, reduz, você reduz esse aluguel lá, constrói aqui e tal, pam, pam. Mas você vê, todo corte não é, na verdade, um corte. Ah, a gente quer parar de gastar aluguel. Então a gente vende agora, dá para umas empreiteiras para construir lá. Constrói lá, tá, não sei o que, aí muda todo mundo para lá para deixar de gastar aluguel. Mas daí agora a gente tem espaço, então contrata mais funcionário público. Quer ver? Vai ser esse o próximo passo. Tô meio cético. E como não tem coisa de graça, além disso, também prevê construir a sede 2 da Receita Federal do Brasil. Ah, estimada em 495 milhões de reais para construir um prédio. E a reforma do bloco O da Espanada dos Penicais, 65 milhões. Mas quer dizer, gasta isso aqui para construir um prédio para poder arrecadar mais de você. Mas qualquer manchete que sai, não, o governo está vendendo. Vai ler, cuidado, porque quando você está vendo, você está sendo enganado.